A Larissa continua lá no complexo de delegacias, ela está acompanhando agora uma operação que está acontecendo para combater crimes praticados por integrantes de torcidas organizadas. Larissa tem mais detalhes. Exato, viu Natália? Vamos conversar ao vivo com o delegado Samuel Moura, que é o responsável pelo grupo especial de proteção ao torcedor. Só lembrando para as pessoas que esse grupo existe desde o ano passado, quando foi instituído pela segurança pública para poder realmente coibir esses crimes que são praticados dentro e fora dos estádios. Mas também é importante lembrar que todo o trabalho da segurança pública que é feito, gente, já diminuiu essa questão de números de agressões dentro dos estádios. E esses grupos criminosos que se infiltram dentro dessas torcidas organizadas estão promovendo perseguições e até mesmo agressões severas contra os seus rivais no meio da rua. Em algumas ocasiões dentro de épocas de jogo e outras ocasiões fora desses jogos. Vamos conversar com o delegado. Obrigado por atender a nossa equipe. Essa operação Cartão Vermelho, que é cumprida hoje, feita hoje pelas forças policiais, no caso a polícia civil em si, ela foi deflagrada depois de agressões, duas agressões pelo menos que aconteceram em março e abril deste ano, não é esse, delegado? Isso mesmo. A operação de hoje, de aprote, ela buscou documentar 15 mandatos judiciais. E as investigações iniciaram a partir de uma emboscada que ocorreu no final do Goiano, especificamente em um bar lá na região, lá do Vera Cruz, onde estavam lá vários indivíduos que torcem o que é para a Vila Nova após o jogo. Então, indivíduos ligados à Força Jovem, especificamente à 11ª região, alguns deles com forte envolvimento com trafo de drogas na região, fizeram uma emboscada a esses rapazes, com emprego de armas de fogo, veículos automotores, fazem um cerco a esses indivíduos e espancam. É uma das vítimas que ficou com várias agressões. Então, a gente iniciou de forma rápida as investigações. Durante o inquérito policial, identificamos mais uma ação deles. Eles abordaram duas moças que torcem para o Vila Nova, roubaram as roupas dela, deixaram elas só de calcinha lá na rua, fato extremamente grave. Então, a gente teve que antecipar as ações policiais. E na manhã de hoje foram presos, até o momento, seis pessoas, entre eles o líder do grupo, apreensões de arma de fogo, drogas, do veículo e motos usados nas ações, ações que investigam a associação criminosa, roubo majorado, lesão corporal. E agora um deles está sendo atuado por trafo de drogas. Então, são crimes muito graves e a gente vê que o pano de fundo, especificamente desse grupo, era o trafo de drogas. É importante o senhor falar isso a respeito da questão de serem pessoas perigosas, viu, Natália? Que estavam ali comandando esses ataques, comandando, então, esses crimes. A gente observa, então, na fala do delegado, a gravidade. Imagine só, elas são adolescentes, né, essas vítimas, né? Essas duas meninas que foram atacadas, elas estavam com um outro adolescente. E pense só, você no meio da rua, você não pode exercer o direito de você torcer para um time. E elas foram ali atacadas de forma covarde. A gente teve essas imagens, inclusive, que mostra a cena de pânico, né? As pessoas que tentaram ali ajudar essas moças, essas adolescentes. E a gente está aqui acompanhando, então, o trabalho do GEPROT e também de outras delegacias que estão dando apoio, também, a esse trabalho da Polícia Civil. E é um grupo muito atuante que tem, então, trazido a resposta, o respaldo, porque esses criminosos, eles estão respondendo, né? Inclusive, por acusações do Ministério Público, que também atua junto com a Polícia Civil, né, delegado? Sim. Na manhã de ontem saiu uma sentença de uma operação nossa, a Operação Quebra Cachote, que foi ainda esse ano. Os indivíduos sofreram penas com um patamar acima de oito anos, ou seja, penas altas com o regime inicial de pena fechado. Então, às vezes, até mais grave do que o tráfico de drogas que um deles será autuado agora. Então, com essa troca de informações, com essa atuação forte do GEPROT nas investigações e do GFUT no processo, realmente, eles estão tendo uma responsabilização penal muito forte. E isso também tem questão de coibir, né? Porque a Polícia tem feito esse trabalho preventivo, tem feito esse trabalho, também, ostensivo pós essas agressões, né? As vítimas estão procurando também a Polícia Civil, tendo essa confiança para denunciar. E isso, então, é importante para reforçar, né? Que a Polícia está de olho nesses criminosos, né? Sim, desde a criação lá do GEPROT, o número de ocorrências que as vítimas procuram a gente, principalmente a partir de cada operação, vem só aumentando. Hoje, as pessoas que torcem, elas verem o GEPROT como um local que elas podem vir e trazer os seus problemas. Esse caso não foi diferente. Então, a gente já tinha uma investigação em andamento. A partir do momento dessa notícia, dessa nova ação, foi possível juntar mais informações e deflagrar a operação hoje. A operação aqui foi muito exitosa, com a prisão de quase todos os indivíduos, armas de fogo, drogas, veículos, né? Então, foi mais um duro golpe contra esses indivíduos infiltrados em torcidas organizadas. A agressão contra esses adolescentes também aconteceu no Veracruz 2 ou foi em outro setor? Na mesma região. É que fica claro que esses indivíduos ligados ao tráfico disputam. Eles querem ter um poder, um domínio sob detalhamento na área. Então, é porque esses indivíduos vivem do tráfico de drogas. Então, essas ações de briga de torcida, para eles, não é o ganha-pão deles. É uma demonstração de força, de domínio em certo território. Ótimo. Muito obrigada, delegado Samuel Moura. Eu vou liberá-lo aqui porque ele tem muito trabalho ainda pela frente, né, Natália? A gente acompanha esse trabalho da Polícia Civil. Toda vez que é montada uma operação, são dias, meses, para poderem conseguirem fazer esse trabalho, cumprir com esses mandados judiciais que são liberados pela Justiça. E depois disso, tem uma outra investigação, então, que continua a respeito disso. Mas a gente agradece a participação dele também, agradece a Polícia Civil por fazer esse trabalho e tirar da rua, né, esses criminosos que tiram a paz de quem quer torcer realmente, quem quer ser um torcedor da torcida organizada e fazer ali a sua força para o seu time, qual seja ele, Goiás, Vila Atlético, enfim, isso não importa. Eu volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações. Que bom que você está sempre atenta aí. Agradeço ao delegado. E, neste caso aqui, desses homens que foram presos, esses marmanjos aqui, no caso do rapaz que agrediu ali, esfaqueou a madrasta, do outro que estava vendendo a filha, né, fotos da filha para que ela fosse explorada e tudo mais, gente, isso é um problema de caráter, um problema de má índole, né? Como é que esses homens foram criados? O que é que faltou na vida deles para que, quando adultos, tivessem esse tipo de comportamento, gostassem tanto do que é errado, do que é mal, do que não é correto, do que foge daquilo que é esperado de um ser humano, né? O pai vendendo ali as fotos da filha, repassando fotos de outras crianças, né? O que que passa na cabeça de um ser humano que faz isso? Esses aqui envolvidos com torcida organizada, até aí tudo bem, gosta do time, vai torcer e tudo mais, mas você vê que está ali infiltrado para fazer coisa errada, agredindo adolescentes, explorando, fazendo coisa errada também. O outro, Mar Manjão, morando na casa do pai, o pai engasgado aqui falando, meu Deus, eu espero que o meu filho fique preso. É doído demais um pai ter que dizer isso, né? Eu espero que o meu filho fique preso para que eu tenha um pouco de paz. O que que está faltando na vida desse bando de homens e de algumas mulheres também que acabam ou se envolvendo com esses homens ou entrando para o mundo do crime de vez, né? Cometendo atrocidades, maldades. O que que faltou? Vai saber, vai entender. Foi família? Foi uma instrução? Foi amor? Gente, que dificuldade. Olha, eu vou te falar. E a tendência, pelo que a gente está vendo aqui, é piorar, viu? Porque cada dia que passa é uma modalidade nova de crime, é uma situação diferente. E são coisas que você fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer. E está acontecendo. A polícia sempre tentando ali dar um passo à frente. A gente, como cidadão de bem, tentando entender como é que funciona a cabeça de um criminoso para não cair em golpe, para não passar por maldades. E ele sempre na frente, né? Cabecinha para maldade funciona, que é uma beleza.